Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero me dirigir diretamente a um inscrito do canal que ainda não fugiu da craqueagem e continua submetendo o seu computador aos meios mais exclusos e obscuros de ativação de software que tem pela internet. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a GVG Mall, empresa que é parceira aqui do canal há quase 3 anos. Os caras fortaleceram o trabalho aqui praticamente desde o início e sempre deram uma ótima opção de ativação do seu Windows e Office para o usuário final. Então a empresa selecionou alguns canais que são parceiros e criou um site VIP, onde você vai ter um desconto de 20% utilizando o código aqui do canal, o RB20, para você comprar sua licença de Windows e Office. Você vai ter também, comprando o Windows 10, o upgrade grátis para o Windows 11 assim que ele for liberado pela Microsoft. A GVG Mall está no mercado há mais de 16 anos, vendendo contas para diversos jogos, RPG online. É muito focada nisso, mas também vende chaves de jogos de PS4, PS5, Steam. Então você pode encontrar muita coisa bacana ali na GVG Mall. É importante mencionar nesse vídeo aqui que essas licenças do Windows são para o usuário final. Você que está na craqueagem ali, que achou um ativador maneiro, que está minerando Bitcoin na sua máquina sem você saber, mas você quer sair disso. Eu quero pegar minha licença ali, comprar minha licença, ativar, vou estar usando aqui na minha casa. A Microsoft não vai bater aqui, a Polícia Federal, ninguém vai me prender, não vai ter CPI da GVG Mall, nada disso. Mas se você precisa de licenciamento para a sua empresa, eu recomendo que você procure um parceiro oficial da Microsoft aqui no Brasil, para que você não tenha nenhum problema. No caso do usuário final, é óbvio que você não vai ter problema nenhum. Centenas de inscritos do canal já compraram licença GVG Mall aqui no canal, usando meu código, usando meu link. Pouquíssimos tiveram problemas, 100% dos problemas que tiveram foram resolvidos. Eu não ganho para poder fazer o suporte da galera, mas se você tiver qualquer problema, eu não estou conseguindo falar com o suporte, que é 24 horas, os caras sempre atendem ali, não estão conseguindo, pode me mandar um e-mail que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Então, vamos lá para o computador, que eu vou mostrar para vocês todas as promoções da GVG Mall, como você comprar o seu Windows ou seu Office e como você fazer a ativação. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Estou aqui no site principal da GVG Mall. Vocês podem ver que eles têm aqui chaves para Steam, chaves para Orange, Gift Card para PSN, para o Xbox e também para Steam. Tem muita coisa bacana aqui. Moeda de jogo, se você curte isso, Final Fantasy XIV e tal, Lineage. Sei que tem muita gente que joga aqui no canal ainda. Neville Internet, online, The Old Republic. Tem muita coisa aqui, se você curte, mas o foco do vídeo de hoje é o site VIP da GVG Mall para venda de licenças Windows e Office. Então, a gente tem aqui o Windows 10 Pro, OIM. A versão OIM, ela fica atrelada à tua placa-mãe. Então, se você trocar de placa-mãe, provavelmente você vai ter que comprar uma outra licença. Tem a versão Retail também, mas ela não está nessa promoção aqui. Você tem que procurar ela aqui no site principal da GVG Mall. A versão Retail, ela fica atrelada ao teu e-mail, à tua conta Microsoft. Então, você trocando de hardware, você não vai ter nenhum problema. Aqui, a versão Global, ela engloba o português do Brasil. Se não aparecer a Linguagem Português Brasil na instalação, basta você instalar o Pack de Linguagem. Você encontra isso facilmente aí no site da Microsoft. A gente tem aqui também o Office 2016, que também é global. E o Office 2019, também um pacote com o Windows 10 e o Office 2019. Lembrando que você tem a atualização do Windows 10 para o Windows 11, assim que a Microsoft disponibilizar. Ele vai ser liberado via Windows Update. Basta você instalar lá, que vai estar tudo registrado certinho. Então, vamos fazer a compra aqui. Você escolhe aqui quantas licenças você quer. Uma licença do Windows 10 Pro OIM. Aqui, eu vou colocar o código do canal RB20. Beleza. Ganhei aqui 3,70 dólares de desconto. De 18,52 foi para 14,82. Vou colocar aqui também uma licença do Office 2016. Vamos lá. RB20. Deu 27,14 de 33,92 para 27,14. Vamos dar uma olhada aqui no meu carrinho, como é que ficou. Vamos lá ver o carrinho. Ele já mostra aqui os dois com desconto. Você seleciona aqui. Continua comprando. Vamos para o pagamento. Ele já está com os descontos aqui. Vamos tentar botar o desconto de novo, cara, para ver se funciona. Desconto em cima de desconto? Já estava aplicado, né? Vamos lá. Deixa aqui. Vim pelo canal. Vim pelo canal que mais cresce no Brasil. Show. E você tem diversas formas de pagamento. Você escolhe aquela que você acha melhor, né? Eu vou colocar aqui o PayPal para fazer o pagamento. Lembrando que a GVG Mall já está no PayPal já, sei lá, há muito tempo. É uma empresa que tem 16 anos aí no mercado. Você não está fazendo nada de errado. Se você é o usuário final, é muito melhor você ter uma licença de uma empresa que te dá o suporte do que você comprar essas licenças no mercado livre e tal. Essas paradas que são muito mais obscuras. E também é muito melhor do que você usar um ativador. A outra solução é você comprar a caixa do Windows lá na loja e tal. Você vai pagar R$ 800, R$ 900, R$ 1.000, dependendo da versão que você está comprando. E você vai ter o mesmo resultado. Você vai ter exatamente a mesma coisa. Para você que tem uma empresa, eu volto a mencionar. Procura um parceiro oficial da Microsoft no Brasil para que você possa licenciar o teu parque sem que você venha a ter nenhum problema. Então, vamos colocar aqui o Paypal. Então, eu estou aqui com a minha conta do Paypal direitinho. Vou colocar o pagamento aqui. Beleza. Comprado. Certinho. Basta você vir aqui no order status. Get the key. Você vai receber a sua chave do Windows. Você vai dar o comando slui aqui no teu computador. Para você poder fazer a ativação do teu Windows. Você não precisa formatar a máquina. Vai aparecer essa caixinha para você inserir a chave do produto. Você vai colocar a sua licença aqui. Você vai dar avançar. E o seu Windows vai ser ativado. Vai funcionar perfeitamente. Caso você tenha qualquer tipo de problema. Basta que você entre no chat. Aqui da GVG Mall. Que funciona 24 horas por dia. Caso você tenha algum problema ainda maior. Ah, balta. Sei lá. Não estou conseguindo falar com o chat. Os caras respondem muito rápido. Eu acabei de testar o chat aqui. Mas caso você tenha algum outro tipo de problema. Você pode me mandar um e-mail. Que eu converso diretamente com a Crystal. E com certeza ela vai resolver o seu problema. Eu já vendi centenas de chaves aqui. Com a GVG Mall pelo canal. Tive pouquíssimos problemas. E 100% desses problemas foram resolvidos. Então pessoal. É isso aí. Eu agradeço a GVG Mall. Mais uma vez pela oportunidade. Por estar ajudando o canal aí. Há quase três anos. Uma empresa que é bastante séria. Que cumpre a função deles aí. Tudo que eu fiz aqui com a GVG Mall até hoje. Funcionou. Eu sempre fui muito bem atendido por eles. Inclusive também os inscritos aqui do canal. Que compraram com a loja. Então é uma loja que eu recomendo. Vocês sabem que eu não recomendo. Aquilo que eu não acredito aqui. E a gente sabe que a situação do Brasil é complicada. Então eu acho muito mais interessante o cara comprar uma licença aqui. Que o cara vai ter suporte e tal. Do que você pagar ali um usuário final. Pagar mil reais, mil e quinhentos reais. Sei lá. Dependendo da versão do entus que você for comprar. Para você usar em casa. O cara que estava pirateando na craqueagem até ontem. Então é isso aí. Qualquer dúvida coloca aí nos comentários. Todos os links vão estar na descrição. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.